Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlayGames e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês aí um vídeo sensacional sobre personalização no nosso Playstation 3. O Playstation 3, após você desbloquear, ele abre uma gama gigantesca de opções de personalização para vocês fazerem aí no seu Playstation 3, tá? E nesse vídeo eu vou estar trazendo um vídeo para vocês sobre temas, aonde você conseguirá baixar o tema que você quiser diretamente pelo Playstation 3. Então nesse vídeo eu vou mostrar a gente localizando o site para baixar, baixando os temas e aplicando todos os temas que a gente baixar. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer todo o download e a instalação, para vocês verem como realmente funciona. E é muito prático de você fazer isso aí pelo próprio Playstation 3, beleza? Então se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações também para ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá para o vídeo e valeu! Beleza galera, então vamos lá para o procedimento. Primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês aqui o tema que eu estou utilizando, tá? E também vamos localizar aqui todos os temas que eu tenho, tá? Nem todos os que eu tenho aqui tem nesse site, tá? Ou até deve ter, mas com outro nome, porque alguns dos temas que eu tenho vieram junto com a loja LR Store VIP, né? Quando eu peguei a loja lá, ele vem com um pack de temas sensacional também, então bastante deles eu peguei lá, tá? Vamos aqui na aba de temas, ó, eu tenho vários temas, como vocês podem ver, ó, vou descer aqui só para vocês verem a quantidade gigantesca de temas que eu tenho. Eu gosto bastante de personalizar o console, né? Temos bastante temas mesmo, tá? Temas mesmo, né? Esse daqui, ó, Vikings, que no caso, fui eu mesmo que criei, né? Vou aplicar para vocês verem mais ou menos como que ele é, ó, eu que fiz, esse tema fui eu mesmo que criei, tá? Eu acho que até trouxe um vídeo no canal sobre ele. E vamos lá, temos diversos temas aqui, ó, Call of Duty Black Ops 3, né? Temos muitos temas, olha o barulho, esse aqui altera até o som, ó. Da hora, né? Temos bastante temas mesmo, galera. Vamos pegar um aqui, por exemplo, ó, esse carro baixo também fui eu que fiz. Eu também que criei esse tema. Vamos lá, aplica duas vezes quando ele não aparecer de primeira. E aí, ó, estamos aí com o tema, tá? Mas o intuito desse vídeo não é mostrar os temas que eu fiz e sim mostrar como baixar os temas, tá? Então, vamos pegar um tema aqui que é padrão, que é da hora pra caramba, que é esse daqui mesmo, pode ser, tá? Vamos aplicar esse daqui mesmo. Perfeito, tá? Vamos aqui então, galera. Primeiramente, você vai precisar ter conexão com a internet, tá? Precisa ter conexão com a internet. E não, você não é obrigado a ter o console desbloqueado no RAM ou CFW, tá? A parte de temas você consegue baixar até mesmo no console bloqueado, tá? Mas se você tem RAM, essas coisas, ativa o RAM e vamos lá. Vamos aqui na aba de pesquisar na internet. Vamos pesquisar assim, ó. PS3 Temes. Não é Temas. Escreve Temes que fica mais fácil do Google localizar. Escreveu o PS3 Temes aí, pressiona o botão Start e aguardo o seu console localizar aí na web o site, tá? Então, vamos aqui no primeiro site, que é o PS3 Temes. Eu já fiz um vídeo bem antigamente ali sobre ele e é um site que funciona super bem até hoje. Então, vamos aqui no primeiro site, clicamos sobre ele. Vamos ser redirecionado para uma outra tela aqui, na qual vamos nos deparar com centenas de temas, tá? Aqui você tem muitas opções, tá? Temos aqui os temas mais populares da semana, de todos os tempos. 10 mil temas, isso aqui é um pack, né? Se não me engano. E aí temos aqui temas dinâmicos e animados, são aqueles temas que se mexem, né? No caso, temas de slideshow que vão trocando as imagens. Animais e natureza, artes e gráficos. Mulheres, no caso, babies aqui, se não me engano, é mulheres. Carros e transportes, celebridades e pessoas. Comics e anime, gaming. Holidays, personal, é isso? Seasonal, não sei o que dizer. MISC, movies e TV, filmes e TV, música, esportes e tecnologia, tá? Esses são os temas que a gente tem ali, tipo, as categorias, no caso. Aqui temos alguns temas mais baixados de todos os tempos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o GTA V. Vamos clicar aqui, selecionamos o tema do GTA V, por exemplo, né? E aqui vai aparecer, é um dos temas mais baixados de todos os tempos. Ele é slideshow, ou seja, ele vai alterar os ícones, pelo jeito que a gente pode ver aqui. E também vai alterando as imagens, tá? Então vamos lá, ó. Por exemplo, temos aqui, Off-Duty Advanced Warfare. A gente também pode baixar ele ali, ó. Ele tem mais de um milhão de downloads, se não me engano. Não é mil downloads, eu acho que é um milhão. Às vezes aparece a imagem normal aqui, às vezes não aparece, tá? Apareceu aqui certinho. Tá, vamos baixar esse daqui. Como que você faz pra baixar? Ó, ele tem aqui dois novos sons e tudo mais. Vamos fazer o quê? Você vai descer, né? Você vai localizar qualquer tema. Você pode selecionar qualquer categoria aqui e localizar o tema que você quer. Daí você clica no tema, depois vai aparecer essa tela aqui e você vai clicar em Download Here. Clicou, é só aguardar. Não tem segredo nenhum. Não precisa escolher pasta e nem nada. Esse site, ele automaticamente redireciona o seu tema pra aba de temas. Ou seja, após baixado, é só aplicar o tema. Não tem segredo nenhum. Então vamos aguardar aqui ele concluir o download. Eu tô utilizando Wi-Fi aqui, a internet tá meio lenta ainda, mas até que foi rápido. Beleza, download concluído. Perfeito. Max, mas eu queria pesquisar algum tema, certo? Você pode pesquisar, mas não pesquisa aqui, ó. Aqui na parte superior ele vai ter uma aba de pesquisa, mas aqui não dá, tá? Você tem que descer e vir até essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, abaixo de Popular All Time, você vai descer aqui, ó. Vai procurar um tema aí. Vamos pôr aqui, por exemplo, vou pôr Need, que seria do Need for Speed, né? E vou pesquisar, ó. Escrevi Need, Start, Start duas vezes. Vem com o mouse aqui, né? Botão analógico esquerdo até esse search, que seria procurar. Clicou, ele vai localizar temas referentes à sua pesquisa, tá? Temos aqui, ó, Need for Speed 2015, Need for Speed The Run, Need for Speed Revals, Monster Hunter de 2012, Need for Speed, Need for Speed Monster Hunter Dynamic Theme e por aí vai, tá? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse daqui, primeiro aqui, ó, Need for Speed Dynamic Theme. Clicamos com um X no tema que você quer. Ele vai redirecionar para essa tela e aqui a gente vem em Download, ou seja, Download Here para baixar. E aguardamos novamente que ele vai começar a fazer o download, né? Lembrando aqui, baixemos dois temas dinâmicos, se não me engano. Acho que o primeiro lá do Call of Duty também era. Então, download concluído, pressionamos o bola. Agora vamos procurar temas com slideshow. Eu acho que do GTA V a gente baixou, não, não baixamos. Vamos clicar aqui, tá? Um slideshow themes. Por exemplo, vamos procurar um tema que tenha slideshow, né? Temos aqui do Jujutsu Kaisen. Temos Genshin Impact. Wonder Woman, que seria da Mulher Maravilha. Entre outros aqui, Mortal Kombat 9 Mulheres, no caso, tá escrito lá. Vamos descendo aqui, ó. Esse aqui, ó. The Last of Us, que eu estou com ele na tela lá, que vocês viram, né? Que é o meu tema que está na tela. É esse daqui, tá, galera? The Last of Us Slideshow, which sound theme, tá? Vamos lá. Vamos descendo aqui, localizando outro. Um tema bem bacana. Ó, esse daqui está da hora, hein? Demon's Souls, show. Não gostei. Vamos para a página 2, tá? Vamos aqui para a página 2. Vamos localizando temas, tá? Nossa, Max, você passou por vários de anime, mas é, galera, é gosto, né? Eu não sou muito fã. Ó, esse do Scorpion aqui, ó. Mortal Kombat Slideshow theme. Clicamos aqui, ó, no tema. Selecionamos um tema ali. Slideshow. E é a mesma coisa, tá? Download here. Clicamos aqui para baixar. Vamos aguardar. Se não for de primeira, clica novamente. Ele vai baixar, tá? Ó lá. Concluindo já quase o download, já está aí, ó. Nossa, o download aqui está sendo bem rápido, tá? Enquanto isso, vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal ainda. Se não for inscrito, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações, tá? Isso ajuda bastante o nosso canal. Download concluído. Já baixei bastante temas. Mas eu vou mostrar mais um exemplo para vocês. Que, galera, eu quero um tema referente a jogos. Clica aqui em Gaming, né? Ele vai redirecionar você para outra tela novamente, que seria sobre jogos. Como eu falei, aqui você tem as categorias de temas. Aqui tem os mais populares da semana. Vai por populares de todos os tempos. Aqui embaixo você faz a sua pesquisa. E aqui você localiza aí os temas normais, né? Ó, temos aqui, ó. The Left of Us, Left Behind, Temin. E o outro aqui, tema também. Outros aqui. Vamos descendo, achar um outro temin aqui. Ó, esse daqui, ó. Muito popular. Galera, gosta muito desse tema aqui, ó. Dynamic Theme PS3 Buttons. Vamos baixar esse daqui por último, para finalizar o vídeo. E a gente vai lá fazer a instalação de cada um, para ver se está funcionando tudo certinho. Clicamos no tema, clicamos aqui em Download agora. Bem pequenininho. Pronto. Concluído o download. Cara, você não quer perder esse site aqui, que está sempre usando ele? Pressiona o botão Select aí na tela dele. E vem aqui, ó. Adicionar os favoritos. Adicionou os favoritos. Podemos apertar o Bola, Bola novamente. E quando você quiser entrar nesse site, você só vem aqui, ó. Navegador de internet. Clica, né, no navegador de internet. Pressiona o botão Select e seleciona o site que você salvou. Clicou aqui, ó. Vejam só. Você já vai ser redirecionado para a tela que você estava lá no seu navegador. Ou seja, vai ficar salvo para sempre aí no seu console, até... A não ser que você formate ele, o seu site de temas aí para o Playstation 3. Beleza? Então vamos lá. Baixemos o tema. Agora vamos fazer a instalação desses temas que a gente baixou. Então para isso a gente vai vir aqui em configurações. Vamos descer até configurações de tema. Vamos selecionar aqui tema. E aqui vão estar os últimos temas que a gente baixou. Que foi Call of Duty, Advanced Warfare, Need for Speed, Monster Wanted, Mortal Kombat 11 e UPS Buttons, tá? Vamos começar pelo Call of Duty, que foi o primeiro que a gente baixou. Clicamos com X, aplicar, aguardamos e pronto. O tema já está funcionando perfeitamente. O som não alterou, mas ícones alterou. Ficaram com a cor dourada e ficou esse tema bem bacana no fundo aí, se mexendo. Às vezes você pode fazer o quê? Clicar para instalar o tema outras vezes. E dependendo do tema, ele muda a imagem do fundo. Não é o caso, mas às vezes muda. E você também pode personalizar aqui a cor do fundo ali, né? Pode alterar a fonte do tema. Ah não, a fonte do tema não. Papel de parede, né? Você pode alterar, pode aumentar o brilho ou diminuir. Olha só, diminuímos o brilho. Aumentamos o brilho, certo? Temos aqui também a opção de alterar a fonte, que está arredondada. Tem a opção pop e a opção original, certo? Então vamos lá. Tema primeiro. O primeiro tema instalado com sucesso. Vamos agora aqui em Need for Speed, Monstro Antes de Dynamic Theme, que é o segundo tema que a gente baixou, tá? Vamos clicar aqui, aplicar. E vejam. Tema funcionando perfeitamente. Alterou todos os ícones, ficou bem bonito. Aqui ficou meio translúcido, né? Os ícones. Ficou bem bacana, bem da hora. Olha a fumaça vermelha em volta do carro. Perfeito. Tema, vamos clicar novamente. Vai que ele tem outro tema, outra foto no caso. Mas não é o caso, ela também só tem essa foto, certo? Vamos aqui para o terceiro tema, que é o do Mortal Kombat 11, que a gente baixou também. Se não me engano, é Slideshow. E aqui vemos aqui umas imagens meio bizarras, né? Está meio borrado essas imagens. Mas olha só. Ele dá um zoom e vai trocando as imagens. Olha que bacana. Temos aqui a foto da Scarlet. Ele vai aumentar e vai trocar a foto de novo. Shao Kahn. E olha os ícones, galera. Olha só que da hora os ícones. Bem bonito, bem diferente mesmo. Os ícones aqui de baixo, né? Das configurações. Os ícones aqui de cada aba. Aba de foto, música, vídeo, TV, de jogo. Olha só que da hora. De rede. A da Playstation é padrão. E aqui a aba de amigos, certo? Então, mais um tema da hora aí, instalado com sucesso. E por último, mas não menos importante, vamos para o último tema, que é o PS Buttons Dinâmica. A galera gosta muito desse tema, porque ele é bem bacana mesmo. Ficamos aqui com o X, aplicar e vejam só o tema funcionando. Esse tema aqui é muito da hora. Eu gosto bastante dele. Ele é bem simples, mas bem bonito. Ele altera o som e tudo mais. Os ícones ficam bem visíveis, tá? Olha que da hora aqui. O dispositivo USB já mostra ali que é um pendrivezinho. Bem bacana mesmo, beleza? Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações também. Isso ajuda bastante. Assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será notificado no seu dispositivo, tá? Então, está aí o site perfeito para você baixar temas para o seu PS3, diretamente pelo seu PS3. E os temas, vocês podem ver, que funcionam super bem, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus